Vocês acham que é envelopamento? O que vocês acham que é isso daí? Troca de cor com nós mesmo. O homem desmontou, foi tudo. Vai vir projetinho deboche? 15 dias tá pronto. Dá pra ver que foi erguida por causa daqui, né? Ah, aqui família, olha lá. Olha o troque aqui, ó. A parte de bandeja, dá mais uma cortada na frente pra pregar mais aí. E ele saiu com injeção direta, então a economia é muito alta esse carro tá fazendo. Aí cê toma, hein, família. Cê tá maluco, hein. Salve, salve, família, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Evandro. E hoje, família, trazendo essa brava aí que tá fazendo sucesso nas redes sociais, hein. Cê tá maluco, hein. Olha isso. E aí, vocês acham que é envelopamento? O que vocês acham que é isso daí? Mas quem vai falar não vai ser o nosso parceiro proprietário aí. E aí, Joe? Tamo junto. Beleza? Como é que tá, mano? Não, isso daí é pintura, é nós mesmo que faz, né? Você que mesmo desenrola. Tem gente que faz, a gente tem oficina, né? Preparação e pintura e troca de cor com nós mesmo. Se tiver um projetinho aí que quiser fazer uma troca de cor, pode chamar nós aí no Instagram. Arroba Oficina G Power ou S10 do Corvo. Com o Instagram no vídeo traseiro também. E é isso aí, simbora. Cê tá maluco? Olha isso, família. Eu até abri a porta lá e mostro o cano de porta. Tudo pintadinho. Tudo pintado, né? Nós vai chegar até daqui a pouco ali. Meu parceiro, o que que cê fez de trampo na frente aqui? Aí foi feito caixa de roda, foi feito bandeja, aí foi feito do zero, as quatro caixas de roda, frente, traseira, bandeja. Foi feito chassi, longarinho na parte da frente. Erguei o motor também. Então, atrás ali tem que fazer o corte na caçamba, pra poder o cardan entrar pra baixo, senão não tem como baixar. Então, eu fiz um projeto do zero pra andar baixo e eu tô andando ainda com os pneus 265, 35. Geralmente quem anda desse jeito aí anda com o pneu um pouquinho mais fino, que já é o 255 ou 235. Sim, cê tá maluco. Realmente, família, ó, tá com o pneu um pouco mais alto, porque o canão acaba ganhando um pouco de conforto, né? Conforto pra caramba. Eu já passei pedra, buraco e cê sente a pancada, cê fala, nossa, acabou o carro. Da hora que cê olha, não fez nada. Justamente por causa do pneu que ajuda, né? O pneu 100%. E é aquilo, né? Da rodagem, né? Você vai pra onde amanhã? Amanhã é de Arrasto, lá Itatiba. Então, São Paulo é toda quinta, a gente tá lá no GTA, ou enquanto que tem da GTA, lá na CTN, Centro de Tradição Nordestina. Top de linha, toda quinta-feira a gente tá lá. Da hora, olha isso, família. Tem que roletar, senão não faz história, né? Exatamente. Carro, como diz, carro parado não faz história, né? É verdade, carro parado não faz história. Cê tá maluco, família. Olha isso, olha isso. Olha esse som. Vai vir projetinho deboche? Vai vir 15 dias, tá pronto. Olha aí. Aí, família. Ali é o Instagram do homem, ó. Pega a visão. 15 dias, tá pronto. Aqui é só pra... Vai vir mais forte. Vai vir mais forte. Aí cê vai trocar o kit inteiro. Vai vir com nove. Nove? Nove. Sete baterias de 180 Moura e só tocar. Tô por já era. Olha isso, família. Cê tá maluco. Aqui, por cima, aqui não dá nem pra perceber que cê mexeu nas caixas, né? Ou dá? Tá. Mas ela foi erguida bem. Já dá pra ver que foi erguida por causa daqui, né? Ah, aqui, família. Olha lá, ó. Ô, ô, o trânsito que ergueu, ó. Legal. Aqui cê manteve, né? Cê manteve. Aqui ergueu. Só ergueu. Só ergueu, é. Se colou embaixo, ergueu mais pra cima. Cê manteve. Não pode entrar mais. Olha o tempo que enxou, família. Cê tá maluco. Aí dá pra dar uma atrapalhada lá na Aldax, na parte de bandeja. Dá mais uma cortada na frente pra pregar mais aí. Com esse pneu. E pra andar mais baixo. Pra andar mais baixo aí. A traseira anda zerada lá. Você já não anda zerada porque tá aqui assim. Então, fazer mais um corte, aí já é. Aí fica a filé. Vamos lá, né? Entra lá, entra lá. Mais fácil. Com licença. Família. Essa pintura é zero. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. A cor que ela tá. E olha aqui, hein? O homem falou, ó. O homem desmontou, foi tudo. Segue o Instagram do homem lá. Que você vai ver. Cinco dias foi feita a pintura. Começou na segunda, na sexta e tava pronto. Com cinco dias? Cinco dias. Tinta e verniz original com garantia pra cinco anos. Show, família. Aí, ó. Cês querem fazer um trampinho diferenciado, fio? Cê tá maluco. Fala pra rapaziada. Interior. Interior tá original dela ainda, porém vou trocar todos os bancos, né? E pô, da High Country. Sim. Os bancos em couro, tudo elétrico, né? Sim, sim. Elétrico. E já era. Fazendo isso daí. Próximo projeto agora, daqui uns dois meses, é arrancar o teto fora e colocar o teto do Jetta Variante, né? Que é a panorâmica atrás e ele abre e entra em cima do outro. Fica na parte de cima do outro, né? Isso vai ficar show, hein? Fica a licença. É a top de linha, isso é não. Aí, família, ó. Já pode vir aqui, ó. Isso daqui é o som à parte, isso daqui é o som original do carro. Se quiser curtir o som ambiente, só aqui... Tá na rodagem, o que eu faço? Desliga o traseiro, liga o ambiente e se bora. Tá bom. Aí já era, tudo certo. Que ano que ela é, pai? 2020. 2020. 2020. Tem que ter coragem pra fazer isso aqui. Tem. Muita coragem. É cortando 180 mil, cortando. Se não tiver coragem, meu amigo. Mas é aquilo, né? É o famoso quebra-prescoço, né? Quebra-prescoço, é onde você passa mesmo, gava e maria nos eventos, falar pra você. O negócio... Tudo, tudo, tudo. O evento, parabéns. Olha isso, família. Você tá maluco. Top de linha, viu? Os comandinhos, tudo funciona, tudo certinho. Aí não tem erro. Você tá maluco. Não dá no motorzão da pichona? O motorzão tá original ainda dela. Original? Continua original ainda. Aí, família, até o design que ele fez aqui, ó. Que da hora. Olha a diferença, família, da original. Que é louco que ele é marocra, hein? Olha a altura. Qual a altura dessa daqui? Você tá maluco. Aqui eu garantei pra ver que foi mexido nas caixas de roda, porque... Pra mim, honesto, não dá nem pra você ver muito que foi mexido, ó. Sim. Continua tudo original ainda. Só que parte interna que a gente não fez a pintura. Vai pra você ver. Foi erguida as caixas de roda, mas você não consegue ver que foi erguida, entendeu? Que da hora. Você não consegue ver. Um trampinho. Sinal que foi um trampinho, um filé, né, cara? Esse motor aqui já é um motor VVT. Então, o motor basicamente aí foi um convênio com a Toyota e ele saiu com injeção direta. Então, a economia é muito alta. Esse carro tá fazendo hoje. A média dele aí é 8 na cidade e na pista faz 12, 12,5. Na altura que você roda. Tem carro que não faz isso, mano. Não faz, não faz. Tem carro que não faz isso. Não faz. Tem muito econômico. Já tive 4 S10. Essa daí foi a mais econômica que eu tive. As outras faziam tudo 6 na cidade. Essa frente, você que escolheu pintar essa cor? Sim. A frente, na verdade, ela já é original assim, né? Ela já é preta. Tem black piano, então a parte que é pintada é essa daqui, ó. Sim. E o resto é tudo original. A gravatinha é no canto mesmo. E essa já é a frente da High Country, né? Sim. A farol com red, tudo certinho. E bom, é. Tá zero, é nova demais. Agora é só curtir, né? Ainda falta polir, né? Lembrando que ainda falta polir. Eu pintei, mas ainda não fiz o polimento. Família, é que o reflexo não tá batendo muito, por quê? Por causa dessas lâmpadas. Vocês podem ver. Mas, cita maluco, quem tá de perto pra ver isso aqui, que sem noção. Vernizinho original, né? É o verniz que a gente usa. É o verniz topo de linha. Original, com 5 anos de garantia. Então, pra você ver, um carro que nem foi polido ainda. E tá nesse brilho. E quando você pule, vai dar mais brilho ainda. Usou tudo de boa qualidade, mano. Não tem essa. Fica bom mesmo. Não adianta. Agora, deixa eu ver se os parceiros não tá ali, né? Os companheiros. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não tá ali, não. Tá, não. Vamos dar, vamos... Pode ver um pouquinho do som dela? Só um pouquinho, só. Não, só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Só fazer o teste, só pra ver. Liga aí. Só pra ver. Aí, família. Só um pouquinho, só pra ver, só. Só pra ver um pouquinho do barulho, só. Pra feitar que os meninos não tá aqui. Quem não pode fazer muito barulho, porque você já viu, né, família? Se não, depois estraga o nosso vídeo. Aí, família. Chega, chega, chega daqui a pouco, está de costas aqui. Rapaz, família, o som é bruto. O som é o seguinte, você parou em algum lugar. Pode ser aonde quer que você more, mano. Você parou em algum lugar. Peguei o som, a maioria das vezes os caras vão te encher o saco. Vai, vai. Então, esse som aqui, eu vou montar mais som, mas o objetivo é sempre tocar andando, mano. Eu nunca paro e estrago o som, porque eu sei que incomoda. Como eu não gosto que, tipo assim, a gente tá dormindo em casa e os caras ligam o som lá, às vezes rebentam, a gente fica puto, mano. Eu também não vou fazer nada. Sim, com certeza. Tem que respeitar, é verdade. Tem que respeitar. Mas vem cá. Se o som já tá forte, você vai colocar mais forte ainda. Vai vir agora, mano, só um pancada mesmo. Você tá maluco, família? Então segue o homem lá no Instagram, ó. Segue lá, ó. Que vai vir pancada, hein? Vai vir pancada e não vai vir com novidade. Colocou lá esse 10 do corpo, se ele vai achar, é o único. Não tem como não ver. Vamos ver as alturas da bichona? Vamos ver. Vamos conectar aqui pelo celular, que fica mais fácil. Aí, família, ó. Bluetooth, tecnologia. Que especialista tá usando? T-Bom Air System. T-Bom Bolsa Gromada e a T-Bom de 10, né? T-Bom de 10. Mangueia prensada e tudo. Tá prensada, tá certo? É o máximo de altura, aquele lá, ó. E a traseira também, ó. É o máximo de altura. Aí é o máximo. Isso, é o máximo. Olha aí esse, família. Agora eu vou falar pra você. Quem tava até aqui, até agora, que vai chorar quando ver esse vídeo, é o Kaique. Ele tava aqui. Você conhece ele? O da S10. Da S10. Ele tava aqui até agora de pouco. Olha lá, até o que deu aqui. Olha aí, família. Você tá maluco. A traseira, o jeito que tá aqui, ela anda. Não, o jeito que tá aí, ela anda de boa. Tranquilo, tranquilo. Aí é isso. Aí virou. O estrivo tava com as rastas no chão, tive que fazer um suporte lá pra erguer ele. Pra dar erguido. Tá enroscando muito na lombada. E acaba estragando também, né? Estragando pra caramba. Eu tive que erguer mais ele. Senão, acabar que ele tava enroscando muito. Lombada tava dando muito trabalho. Agora ficou zero. E é aquilo, né? Querendo não. Um carro, às vezes, aqui, não tem porquê parar. É um carro que você chega no rolê e para tudo, né, cara? Não tem como. E é um carro do dia a dia, mano. É um carro que eu ando. Vou, às vezes, buscar tinta. Vem aqui em Hortolândia. E roda mesmo, família? É um carro do dia a dia, mano. O carro do corre mesmo. Tá sério. Esqueceu de falar alguma coisa? Pode ter dói ser demais, é. Qualquer projetinho aí, só chama nós lá no T.E. Fechou? Meu parceiro? Valeu, satisfação. E é isso aí, família? Mete o dedo no like, comenta muito, que esse daqui vale a pena. Muito som. Você tá maluco. Segue o homem que aqui é a brava, hein? Olha aí. Pega a visão.